Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui na cidade de Osaka. Eu vou dar uma voltinha rápida aqui no centro da cidade e eu vou levar vocês comigo para conferir um pouquinho de como que é, tá bom? Vamos lá com a gente. Essa poluição visual aqui de placas, letreiros, sabe assim, tudo é muito chamativo, olha, tudo é muito chamativo e a gente não sabe para onde olha. É muito colorido, muito iluminado, é que agora tá de dia, né? Mas de noite, pra vocês terem uma ideia, fica tudo muito confuso, sabe? De prestar atenção numa coisa só. Olha só como os letreiros, as placas são muito apelativas. Olha um boi pendurado ali, um caranguejão ali na frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, é... Os grandes centros, né, daqui do Japão, eles são bem parecidos um com o outro e basicamente o que você encontra aí um, você vai encontrar no outro. São as lojas muito parecidas, só que aqui tem um povo bem diferente aqui em Osaka, olha só. O pessoal é mais alternativo, mais solto, é muito parecido com o pessoal de Tóquio. É um caranguejão, neném. É um caranguejão, neném. A gente vai lá no famoso ponto turístico aqui de Osaka, tentar disputar uma foto lá. E aí 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 Ele tenta tirar uma foto ali. Aqui, né? O que a gente fica pra tirar pra cá, né? O que é famoso? Esse corredor aqui. É o ponto turístico daqui, né? O principal deles. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tá bom, vem Sua moleca É comida Você gosta de comida? Não Olha o relógio de sushi Olha essa fachada Parece um barco Ah, a pessoa pesca Será? Ah, pra poder Ai, não vou entrar não Mas é isso, as pessoas pescam Aqui o peixe que vai mandar Preparar pra consumo É, né Olha, agora que eu fui ver Que a torre tá posicionada pra cá Mesmo que bonito Rio Rio Olha, Yu, esse aqui colorido, Yu Uau, tá até com máscara Olha, Yu, meu Olha que lindo esse aqui É, aqui que é bonito É, vou te gerar É, aqui que é bonito Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui com a gente mais um passeio pelo centro de Osaka, conhecer aqui com a gente E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau